Nesse vídeo eu vou dar várias dicas de como registrar o eclipse do Sol com o celular. Bom pessoal, vocês já devem ter notado aí que quando apontamos a câmera para o Sol, aparece apenas essa luminosidade, essa bola estourada aí. No dia do eclipse não será diferente, a não ser que você esteja num local da totalidade onde formará o anel de fogo. E aí você pode, durante esse período, que serão na verdade poucos minutinhos, você clica ali em cima onde está aparecendo o Sol e aqui nessa setinha aqui do lado, nesse Solzinho aqui, você vai reduzindo aqui para baixo que vai diminuir o brilho e talvez você consiga algum tipo de registro. Enquanto estiver ocorrendo o eclipse parcial, não vai conseguir, sem um filtro, fazer o registro por causa dessa alta luminosidade. Então a opção é você adicionar um filtro como este do óculos, o mesmo que você pode usar para olhar diretamente para o Sol, ou um filtro da máscara de solda número 14 ou superior. Então dá um jeito aí de fixar algum filtro próprio para observação na frente da câmera do celular, de maneira que cubra ela toda e de preferência coloque uma fita aí para não ter que ficar segurando. Aqui eu resolvi destacar do óculos para cobrir todas as câmeras. Ficar mais fácil também de colocar uma fita adesiva aqui. O que acontece? Quando a gente cobre uma câmera só, o celular fica alternando automaticamente entre as demais que não estão cobertas. Então é importante que todas estejam tampadas aí com o filtro ou com uma fita isolante, uma fita preta. Mas usar a câmera principal aí com o filtro. Então aqui eu já estou com o filtro colado. Dá para ver aí o Sol e um pouco de nebulosidade, na verdade. Você vai clicar no Sol para fazer o foco. Pode dar um Zoom aí e ir diminuindo aqui o brilho. Olha aí, apareceu o Sol. Um pouco mais de Zoom. E na verdade vai aparecendo. Olha aí, aqui com 6x, 5.9x de Zoom. Já deu para ver bem aí o Sol. E aí se estivesse acontecendo o eclipse, ia dar para ver ali a Lua na frente cobrindo o Sol. Vamos dar bastante Zoom aqui. Olha aí que bonito que fica. E aí é só reduzir na setinha e fazer o clique. O mesmo serve para o vídeo. E também se você quiser mais controle nos parâmetros da captura, você pode ir no modo Pro, no modo Manual. E aí você faz um Zoom ali. No balanço de branco pode descer no automático. No foco você vai perceber que é aqui mais para a direita, que é próximo do infinito, pois é um objeto distante. Aqui o tempo de captura, o shutter, você vai ver que indo para a esquerda reduz a luminosidade, pois é uma foto mais rápida. Indo para a direita aqui começa a longa exposição. E aí vai ficar um brilho estourado. Então deixa aqui mais para a esquerda. E o ISO pode ser o menor possível. E aí é só fazer o clique. Oi Vênus, manda um salve. Isso, vamos registrar o Sol? Pessoal, então, você pode perceber aí, se você ficar apontando a câmera do celular, mesmo com o filtro, pode ser o de solda ou os óculos, mesmo com eles, você vai ver que vai começar a esquentar o celular. Então é importante fazer registros rápidos. Mira lá, faz a foto, descansa o celular, espera ele voltar para a temperatura normal. Mesmo com esses óculos, não devemos ficar por muito tempo, nem olhando diretamente com os olhos, nem com a câmera, pois vai esquentar o celular e pode danificar a câmera, o sensor, ou algum outro componente aí e acabar estragando o seu aparelho. Outra coisa importante é que mesmo com esses filtros, o óculos ou a da solda, você não pode colocar o filtro na frente da câmera e querer olhar num telescópio com o celular. Vai queimar na hora o sensor do celular. Esses tipos de filtros, esses daqui, eles não servem para adicionar qualquer tipo de lente de aumento, seja binóculos, telescópio, essas lentes aqui que a gente coloca no celular, não pode. Isso é simplesmente para a câmera do celular sozinha ou para os olhos. Existem outros tipos... Para que é, tá vendo? Existem outros tipos de filtro, que são esses daqui, que a gente pode adicionar no telescópio. Esse aqui é da marca Bader, parece uma folha de papel alumínio, mas na verdade é um filtro super potente, que barra quase 100% da luz, 99,999% e ele, a gente adiciona ele ali com o telescópio e aí sim eu posso apontar a câmera do celular ali. Esse outro aqui da marca Thousand OAKS e esse aqui da marca Bader. Então eles são próprios para isso. Com esses daqui, só vai olhar com os olhos a olho nu ou apenas com a câmera sozinha. Dica bônus agora, hein? Este aplicativo aqui chamado Fotopills é sensacional. Com ele você pode fazer planejamentos, pois ele mostra o local que você está e o local que o Sol ou a Lua estarão em determinado momento, em determinada data. Você pode selecionar um ponto que você quer tirar uma foto junto, por exemplo, algum monumento, uma ponte. Essas fotos que a gente vê que é super espetacular junto com o Cristo Redentor, a Lua e o Cristo Redentor. A Lua e uma ponte, alguma paisagem muito bonita aí junto com o Sol, com a Lua. Essas fotos, elas são 99,9% planejadas. Não é um acaso, é um planejamento. Com esse aplicativo aqui, a gente consegue definir os pontos de onde você está e do objeto que você quer tirar a foto e ele vai dar aí a data que isso vai acontecer ou você pode procurar a data aí que você quiser. Então, procure um tutorial na internet só sobre esse aplicativo. Ele é bem complexo, mas ele tem ferramentas magníficas. É muito interessante. E também aqui, você vem aqui no lugar que está escrito Sol, ele vai mostrar aí várias informações. O pôr do Sol, o nascer do Sol, a hora dourada, tem muita coisa, muita coisa mesmo. E aqui embaixo, no AR aqui, clicando nesse botão do meio, você abre a câmera. e aí ele já mostra ali aonde que o Sol está. Você coloca aqui, calibrar, o celular depende aí, vai estar meio descalibrado, mas é só você colocar para calibrar visualmente aqui. Você dá OK aqui. Olha ali, o Sol está ali e aí você vai vendo o horário. Você vai descendo aqui, subindo, você vê ali que o Sol nasceu ali. então ele vai indo aqui e vai cruzar tudo essa região aqui. Então você, do local que você está, você consegue ver exatamente onde o Sol vai ver, o horário e tudo mais. E aí você pode planejar algum tipo de composição do Sol, do eclipse, junto com alguma paisagem aí.